Eu tenho um medão desse pivete. Eu também, ó o jeito que ele olha, com cara de psicopiltes. Não é psicopiltes não, é psico-chupeta. Se eu trombo esse maluco na zero hora, eu me cago todinho. Minha cueca fica marrone. Ai, diabo, que susto. Será que ele tá bem? Sei lá, eu vou ver. Não, não encosta nele não, as as livres. Vai que o cara até já passou no mal. As as livres, tu não mexe. Você tá bem, pivete? Ele nem responde. Que cheiro de cocô é esse? Cagou e não limpou as mãos não, filho? Foi, eu esqueci de limpar, mas eu vou limpar agora. Puts. Ah, não. Eita carambola. O cara lambeu a mão de bosta, ó, borracha. Esse é hardcore. Deixa eu ver se pelo menos saiu o fedor de estrume. Socorro. Vamos sair daqui, borracha. O cara tá se cagando. Vamos pra não voar esse ping-nois.